Yane Miranda Yane Miranda Yane, pra você hoje aqui qual a importância de estar assumindo sua função pública ou seja, fruto do seu esforço, né? Sim, é um momento único, sabe? Uma sensação inexplicável Dei com a família toda? Sim, trouxe a família toda pra compartilhar porque essa é uma vitória minha e deles também É verdade E aí tá feliz, você é daqui de Minas de Caxias? Muito feliz, eu sou natural de Teresinha mas provavelmente ele tá morando em Caxias Ok, então Se tudo dá certo Muito bem, obrigado, viu?